A cidade inteira está destruída Se eu não me engano esse furacão aqui foi o Marinho Olha isso Panamá City Bom dia meu povo Panamá City na Florida Dizendo a cidade que o furacão passou fazendo aquela graça Cara incrível isso aqui A cidade inteira está destruída ainda Se eu não me engano esse furacão aqui foi o Marinho Olha isso Olha se tem loja Só um monte de fértil torcido Força do vento é uma coisa esquisita Olha isso Destruído, tudo destruído A gente vai que olha Você está doido Galera estou na cidade de Panamá City Panamá City Uma das cidades afetadas aí pelo furacão Carregar de rolo Tipo um plástico vai de baruchinho Uma borracha Olha o que o furacão faz com o lugar Destruir o lugar Acabou com esse lugar Ferro distorcido Que loideira Está aí, tudo destruído Estucato em cima do estucato Pelo menos que eu pego a estrada e dou uma filmada A estrada para ter uma noção Colocar no suporte Para ver se fica mais fácil Para se arrumar Falou A? Que loideira Toda Aquino Que porta A? Aqui ские Ex Ex D S D Olha que tem tempo, hein, que esse fracão passou aqui O que é o que é o que é? Da cidade de Panamá-Síria aqui A cidade está destruída, normalmente destruída Essa aqui é a cidade destruída pelo fracão, acho que Maria Se não me engano Muita gente está morando em trailer Olha isso Panamá-Síria-Florida Bom dia meus jovens Diretamente aqui do Denner, Alabama Sweet Home, Alabama É o que liga Música aí do Hudson Massachusetts Massachusetts Carrega ali uns Pipe ali Partiu agora Partiu casa Temperatura aqui Tá meio fresca Bem fresca Música E esse vai ser o nosso começo de ir, entendeu? A graça do pai Mágico que graçado Música Música Keep to the right on UF-72 1,000 feet, keep to the right on UF-72 2,000 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 feet, keep to the right on UF-72 O que é isso? Tchau, tchau